Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança Nós estamos aqui na Fazenda da Esperança, aqui de Porto Nacional, com o Arthur Lopes, que é padrinho missionário aqui da Fazenda, e vai falar um pouco pra gente de uma live solidária, a live da Esperança, que vai acontecer juntamente com o leilão virtual. Arthur, como que vai acontecer, que dia? Explica pro pessoal que nos acompanha. Então, a live da Fazenda da Esperança, ela vai ocorrer agora, no dia 13 de novembro, às 19h, no nosso canal no YouTube da Fazenda da Esperança. A gente ainda não tem o link, mas a gente vai postar ele, disponibilizar ele por meio de WhatsApp. O leilão solidário vai ocorrer por meio de grupos também de WhatsApp. O padre que está nos ajudando a organizar, ele que tem esses grupos. E o ponto que vai ser transmitido pra nós é lá da paróquia, do auditório da paróquia, Divino Espírito Santo, às 19h. Eu queria convidar você, que nos assiste, os teus telespectadores, os teus espectadores, a participarem dessa live. Essa live tem o sentido de contribuir com a Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança é que salva vidas, que acolhe meninos. Nós acolhemos muitos moradores de rua que às vezes chegam aqui e não tem nada. Então a sua doação, o seu lance, ele pode salvar vidas. Então você pode nos ajudar também a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, o nosso espaço. Então é muito importante o seu sim e a sua contribuição, a sua solidariedade com essa obra de Deus que é a Fazenda da Esperança. Tem um telefone que as pessoas que estiverem nos acompanhando podem estar entrando em contato pra saber mais, ou até mesmo pra estar participando depois? Tem sim, tem sim. Então, o telefone pra contato é o 63-999-74-4275. Esse é o nosso número de WhatsApp. É interessante entrar em contato com ele, dar sua ajuda, sua contribuição e, sobretudo, querer participar desse projeto da Fazenda da Esperança, que é a live e o leilão solidário. O que o pessoal pode esperar nessa live e nesse leilão que vai ter? O que as pessoas vão estar acompanhando no dia? Fala um pouco pra gente. Olha, nesse leilão, a gente vai ter, nessa live, a gente vai ter muita música, né? Os nossos meninos aqui da Fazenda vão estar cantando também nessa live. Além de ter muita dinâmica, os prêmios eu ainda não os conheço, né? Tá sendo organizado também. São doações que a gente, às vezes, fica sabendo em cima da hora mesmo. Mas também as pessoas, elas já estão ajudando, porque elas já estão contribuindo com algo pra leiloar. O teu sim e o teu lance pode realmente, como já dizia, salvar vidas. Eu tava vendo uma reportagem há pouco e eu acho que aqui no interior do Pará teve um senhor muito simples que ele comprou um pacote de macarrão, né? E doou pra igreja, numa reforma da igreja, pra um tipo também de leilão parecido com o nosso. E esse leilão, esse pacote de macarrão, ele foi arrematado, sabe por quanto? Doze mil reais. Não que o pacote valha, é a intenção desse homem simples, que não tinha nada. Ele comprou esse pacote de macarrão fiado, né? E aí foi lá, levou até a igreja, né? Entregou ao padre, dizendo que ele queria parte de parte também. E aí na hora de leiloar, ele foi leiloado também, nessa mesmo, como todos os outros prêmios. E ele foi o que mais arrecadou por conta desse ato simples, desse senhor aqui no interior do Pará. Então se as pessoas também quiserem doar lá de Porto, quiserem fazer a doação pra vocês, pra contribuir com o leilão, pode, né? Pode, pode sim. Todo o contato por esse WhatsApp, quem quiser contribuir, quem quiser participar, quem quiser pedir o link pra poder acessar o nosso canal no YouTube. Então assim, o convite tá aí feito. Então venha participar com a gente nesse projeto. Eu também quero te agradecer aqui, né? Pela reportagem, por ter vindo até aqui a nossa casa, pra também ajudar a gente a espalhar esse novo, a espalhar esse convite, esse novo projeto, que com certeza, com o seu sim, vai ajudar muitos. Há muitas mães que sofrem com os filhos na dependência química. É muito importante a sua contribuição. A Fazenda da Esperança, ela é espalhada por todo o mundo. Nós estamos hoje em mais de 60 países, em todas as capitais. É um projeto sério, né? Tem mais de 30 anos, né, esse projeto. Então contribua, venha com a gente. A sua solidariedade pode realmente salvar vidas. É isso aí, pessoal. Então o convite tá feito pra você, dia 13, agora desse mês. Vai acontecer a live lá na Paróquia de Divina Espírito Santo, no Jardim Brasília, em Porto Nacional. Você tá convidado a participar, a contribuir aqui com a Fazenda também de Porto Nacional. Tchau. 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 Tchau.